Maria do Rosário tem 60 anos e não deixa de se cuidar. Faço exames anualmente e pratico exercício físico de segunda a sexta. A aposentada investe em qualidade de vida para chegar, segundo ela, pelo menos aos 90 anos. Eu acho que está vivendo mais, o que mudou muito é assistência médica, alimentação adequada, prática de exercícios físicos e por aí vai. Os cuidados que antigamente não se tinha. Antigamente se morria muito cedo, nem sabia do que. Hábitos como o de Dona Maria do Rosário estão entre os fatores que ajudam a melhorar a condição de vida dos brasileiros e reflete na longevidade. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que a expectativa média de vida da nossa população tem crescido nos últimos anos. Em 2015, chegou a 75 anos, 5 meses e 26 dias. 3 meses e 14 dias a mais em relação a 2014. No ano passado, os homens viviam em média 72 anos. Já as mulheres têm a expectativa de viver quase 7 anos mais e chegar aos 79 anos de idade. Quem nasceu em 1940 esperava viver pouco mais de 45 anos. Em 2015, a expectativa de vida passou para mais de 75 anos, ou seja, hoje o brasileiro vive 30 anos a mais. O coritibano Luiz não liga muito para as estatísticas e espera viver bem mais do que as projeções oficiais. Sempre estou fazendo check-up médico, uma vez por ano e tudo, sempre estou cuidando. Espero que chegue pelo menos aos 90.